Arthur tem um ano e meio e ainda não sabe o que é açúcar. Porque não faz bem para a saúde dele, né? Nem para dele, nem para nós. Então, por que eu vou fazer uma coisa que vai prejudicar o desenvolvimento, a imunidade, a saúde, a disposição? O bebê, que já dá show no basquete, também não consome nada industrializado. Melhor para ele. Os produtos de fábrica, em geral, têm açúcar. Às vezes, em concentrações bem grandes. O Ministério da Saúde e a Indústria Alimentícia assinaram um acordo em Brasília para reduzirem em até 144 mil toneladas a quantidade de açúcar de alguns produtos. Entre eles, iogurtes, sucos de caixinha, chocolates em pó e biscoitos. As fábricas vão ter cinco anos para fazer essa redução. O que nós vamos buscar é sempre que o cidadão tenha uma informação. E, gradativamente, com a redução do nível de açúcar desses alimentos, eles se tornarão, gradativamente, cada vez mais saudáveis. E isso vai proporcionar que a nossa população, além de ter a possibilidade de consumir esse tipo de alimento com menos açúcar, vai proporcionar também uma melhoria da saúde dessa geração e das próximas gerações no Brasil inteiro. Também já fizemos isso com a gordura trans, já fizemos isso com o sódio, já fizemos isso com o tabaco. Então, o Brasil tem procurado não só tomar atitudes reais e concretas com relação à diminuição, mas também com relação à informação à população brasileira, buscando evitar, consequentemente, doenças crônicas que possam gerar uma necessidade de atenção maior à saúde e um risco dessas pessoas virem a ter complicações mais sérias chegando até ao óbito. Açúcar prejudica demais a saúde, né, em questão de diabetes. Pelo bem da saúde do ser humano, claro que assim, é bem válido. Ana Carolina é nutricionista e acredita que o acordo deve ser comemorado. Açúcar é desnecessário na alimentação e faz mal à saúde. Aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de desenvolver câncer, aumenta o risco de depressão, entre outros vários agravantes que o açúcar causa. Mas essa pesquisadora do programa de alimentos do Instituto de Defesa do Consumidor acredita que o acordo não vai trazer grandes mudanças. Uma meta que é muito alta, né, é um acordo voluntário, então as empresas não são obrigadas a cumprir esse acordo. Nem todas as empresas de alimentos estão incluídas nesse acordo. E além disso, você não muda o hábito de consumo. Simone acha que o acordo veio em boa hora, mas não pretende mudar o padrão de comida da família. Não é só o açúcar, né, de ruim dentro do alimento industrializado. Então eu acho que para o Arthur é melhor, quanto menos melhor, né, melhor evitar.